A greve dos caminhoneiros acabou, então vamos para as aquisições. Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do Cavalhar no No Seco. Espero que esteja tudo bem com você por aí, né? E nós tivemos a nossa grevezinha dos caminhoneiros aí, né? Os caminhoneiros reivindicando várias coisas importantes para eles aí, né? Sempre interessantes lances de greve aí, né? Claro que a gente acabou se ferrando um pouquinho aí, né? Para conseguir gasolina, comida e assim por diante, né? E quadrinhos, né? Mas isso é bom porque daí você aproveita e lê aquela pilha de quadrinhos imensos que você tem, né, amiguinho? Mas enfim, vou então mostrar aqui as coisas que chegaram antes na greve, né? E depois aí chegaram algumas coisinhas, então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Começando então aqui com o DC Renascimento com a editora Panini. Vou com o Jovem Titãs número 11 aqui. Edição de maio de 2018 aí, trazendo aí o Jovem Titãs, né? A revista de Jovem Titãs mais o Super Sons. Essa aqui eu não li ainda, confesso que eu não li. Aqui está a quarta capa, tá lá. E aqui no meio nós temos também o pôsterzinho. Tá lá, né? Não li essa ali, mas eu tô gostando das edições anteriores de Jovem Titãs, tava bacana, né? Antes da revista de Jovem Titãs trazia também uma minissérie lá da Ravenna, que tava um saco, não tava gostando. Mas de como começou o Super Sons, né? Os Super Filhos, tá? Uma revista assim que eu tô dizendo que show de bola. Além disso também peguei Liga da Justiça América número 5. Essa aqui é também de maio de 2018, né? Que é umas histórias assim que eu vou dizer pra vocês. Começou com aquele encadenado que eu achei legal. Teve reviewzinho aqui no meu canal, né? Depois teve a edição número 1 que eu achei meh, bem mais ou menos. E a edição 2 tem uma melhorada. E eu li a edição 3, eu li a edição 3, achei mais ou menos também. Falta ler 4 e 5. Eu sou atrasado nas minhas leituras de Liga da Justiça América. Além da primeira capa ali, nós temos aqui o finalzinho, a quarta capa aqui, né? E além disso, tem o pôster também. Tá lá, né? Acho que o Batman enfrentando os perrengues. Também peguei esse encadenado aqui, que é o Batgirl and as Birds of Prey, né? Aves de rapina. Tentei falar inglês aqui diretão, não consegui, travou, né? Mas enfim, li isso aqui também, isso aqui eu li. E achei a primeira parte aqui do encadenado meio sacal, não curti muito. É legal que aparece o Azo Noturno aqui, é interessante essa parte. Mas o resto assim eu achei meio chato. Aí quando começa o segundo arco das histórias desse encadenado aqui, que envolve a mulher gata e aparecem outros personagens aqui do universo do morcego, achei que ficou um pouquinho melhor. Gostei mais do que o primeiro arco que apareceu nesse encadenado aqui, né? Mas no todo assim, eu acho que uma revista até que tá interessante aqui. Tô gostando muito dessa interação, tanto da Batgirl, a Canário Negro e a Caçadora. Aí meus nobres, chegou a esse encadenado aqui, que está gerando um pouco de polêmica, que é Batman e Flash, o Bottle, que vem, não com Bottle, né? Não é um Bottle, é um imã aí, né? Algumas pessoas ficaram decepcionadíssimas, né? Falaram que é muito pequeno, que não sei o quê. Então tá lá, você tira lá, né? O negocinho. Vai ficar um buraco aqui na sua capa, né? Como você vê aqui. Mas lá aparece o Bottle no Watchmen, né? E aqui vem o imãzinho, que é tipo um imã de geladeira. Sabe aqueles imã que você ganha lá do gás, lá? Aquelas coisas que você deixa, pá, na geladeira? Mesma coisa. Então é basicamente isso. Não é um Bottle mesmo, né? Algumas pessoas pensaram que seria. Mas aí você vai lá e coloca aqui, pá, fechou. Tá lá colocado. Assim, é um Bregenheim que eu acho que é mais ou menos. É mais ou menos. Mas assim, também pra mim, pessoalmente, não influenciou tão negativamente, assim, sabe? Bom, enfim, de qualquer maneira a história está lá pra ser lida. E esse é o principal, assim, pra mim. A história. A história é boa, ruim, etc, né? Essas perfumarias aí, de capa dura, capa cartonada e o K7A4. Isso aí é de menos, na minha modéstia e gelo opinião. Claro que a gente gosta, uma edição bonita, etc. Se for um preço legal, porra, bacana também. Se você paga pelo negócio, você realmente quer um material de qualidade. Especialmente, você paga caro, né? Mas pra mim, sim, o que vai importar é o conteúdo disso aqui. Além disso, meus amigos, peguei algumas edições importadas nessas promoções que a Amazon está maldita e está fazendo aí, né? Que tem lá os importados ou os encadenados. Você pega quatro, paga só três e depois tem mais um cupom que acumula com o outro e não sei o quê e vai indo, né? Então eu aproveitei pra pegar aqui dois encadenados. Esse aqui, na verdade, não foi pela Amazon. Foi por um leilão no Facebook. Eu nunca participei dessas coisas. Eu sempre via lá, via a galera se quebrando lá pra conseguir uma edição, etc. Aí eu participei de um lá, coloquei um lancezinho e quando eu fui ver eu ganhei. Então, enfim, tá lá, né? E foi esse aqui, o Batman. Bruce Wayne, assassino? Tá lá, né? Essa história aqui que saiu capada no Brasil, na verdade, né? Eu acho que é assassino nem tanto, né? Mas aqui, esse encadenado é grosso pra caramba aqui, ó. Ele tem bastantes páginas, né? Então, enfim, só que assim, essas histórias aqui, elas acabaram saindo em dois encadenados, né? Começou a ser um pouco na revista mensal do Batman, na época da publicação, depois saiu em dois encadenados. Esses encadenados, eles publicaram, na verdade, só as partes que envolviam a saga assassino e fugitivo. Quando a saga, quando a história na mensal ali não tinha nenhuma relação com a saga, era tipo, sei lá, um monstro da semana, assim, entre aspas, né? Que o Batman tinha que enfrentar uma solução de um crime lá que não tinha nada a ver com a saga. Um encadenado que a Purim publicou tirava isso, entendeu? Então, de certa maneira, essa saga, ela veio, entre aspas, capada aqui pro Brasil. Então, por isso que eu peguei as edições importadas, né? Comecei, então, pelo Batman, Bruce Wayne, assassino. Ponto, é o gação, é importante porque aqui a gente está perguntando se o Batman realmente é um assassino, né? A Panini, quando publicou, ela colocou Batman assassino, ponto. Ela não deu benefício da dúvida se o Bruce Wayne era assassino ou não, né? A Panini resolveu colocar que o Batman era um assassino. E esse aqui eu peguei na Amazon mesmo, nessas promoções que eu falei pra vocês, que foi Batman Bruce Wayne fugitivo aqui, então, né? Um encadenado que ele é um pouquinho mais fino em relação ao assassino ali, né? Interrogação. Mas, ainda assim, ele é bem parrudo aqui, esse negócio. Então, está lá completo também, né? Então, quem sabe aí, terminando ali toda essa... fazendo essa leitura toda aqui, que não é pouca coisa, né? Eu faço aí um vídeozinho pra falar da saga por completo, né? E é isso, meus amigos. Essas foram as aquisições das semanas que se passaram aí. Vai ter mais algumas coisas que vão aparecer em vídeos por aí, né? Porque eu não quis fazer um vídeo gigantesco, né? De aquisições, já que acumulou bastante coisa aí, né? Mas, mais pra frente aí, teremos mais vídeos de aquisições para vocês verem o que chegou na caverna do Marcego. Então, se você gostou do vídeo, curta, né? Se você gostou e vale a pena, compartilhe, então, né? Faça a curtidinha compartilhada aí pra ajudar o canal. Aproveite de ter sua opinião se você já leu algum desses materiais, que possivelmente você que está acompanhando já leu esse material, já leu ali o Desse Renascimento, ou já leu até o Batman Assassino, interrogação, e Batman Fugitivo. Então, deixe sua opinião aí pra eu saber o que vocês acharam dessas leituras que os senhores fizeram aí, né? Aproveite, se você é novo, se inscreva aí no Caverna do Marcego. É prioridade de você falar sobre Batman aqui. Você verá muitos vídeos desse personagem que é um dos maiores da cultura pop. E, pessoal, é isso. Vou ficar por aqui. Valeu por você ter assistido e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho